Olá meus amigos do Porgatuense, estou muito contente, muito feliz pelo apoio da comunidade e por mostrar os seis meios de administração, que Porgatu está realmente uma cidade cada dia melhor. Eu quero dizer aí aos pais, parabenizar vocês, eu também sou pai, nós tenhamos aí um feliz dia dos pais e um abraço a todos vocês.